A vida seja feita de amor E tudo seja feito com fé Que nada o desanime disser Aquilo que no fundo já é Você tem o poder de escolher Aquilo que você viverá E cada decisão levará Ao resultado que desejar Ser feliz é uma escolha É viver pra encontrar Tudo aquilo que te move E o que quer realizar Decidir é o segredo Que nos leva em direção De realizar os sonhos Que estão no coração Porque a vida é um sonho E sonhos são pra amar Até se realizar Ser feliz é uma escolha É viver pra encontrar Tudo aquilo que te move E o que quer realizar É decidir é o segredo Que nos leva em direção E realizar os sonhos Que estão no coração Porque a vida é um sonho Porque a vida é um sonho E sonhos são pra amar Até se realizar Decida ser feliz Decida se entregar Decida se entender Decida superar Decida se envolver Naquilo que focar Você vai se transformar Porque a vida é um sonho E sonhos são pra amar Até se realizar 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 Obrigado.